As 5 tatuagens mais buscadas por mulheres no Pinterest Pequena, delicada e versátil, as tatuas pequenas cabem em qualquer lugar do corpo O ombro, na canela, no braço, no pulso, na nuca, atrás da orelha, são ótimas opções de lugares para recebê-las Flores, se tem um desenho que nunca sai de moda, é o de flores Os florais, sejam grandes, pequenos, cheios, robustos, fininhos ou com um traço mais grosso, são tendência do começo ao fim As feitas nos ombros e nos braços, são as mais usuais Rosa, além de linda, a flor tem uma cor ótima para pigmentar a pele Simples e muito impactante, as rosas são perfeitas para quem quer algo colorido e romântico Girassol, a flor tem estado muito em alta por sua cor vibrante e a delicadeza das pétalas Lembrando, o sol, são desenhos lindos que podem ser feitos em qualquer parte do corpo Tatuagens nos dedos De todas as citadas, as tatuagens nos dedos com certeza são as mais delicadas Por mais que estejam nas mãos, elas chamam pouca atenção e ainda fazem a vez de anéis O desenho pode ser o que você quiser Flores, flechas, uma frase, apenas linhas ou pequenas mandalas, perto das unhas Gostou desse vídeo? Então deixa aquele like E se você é novo por aqui, se inscreva E até o próximo vídeo